Oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Gente, hoje é o dia da minha colação de grau. Sim, eu passei de ano. Pra quem não sabe, eu tô no terceiro colegial, hoje é minha colação. E é isso, vou pegar o diploma, jogar o chapéu no ar. Então hoje eu vou me arrumar, vou fazer minha maquiagem, porque eu não marquei salão nem nada. Falei, ah, me vira, me vira. Então eu tô entrando pra fazer uma tratação no meu cabelo e começar já logo isso aí, antes que eu fique atrasada. A gente chega atrasada, como sempre. Meu pé já está emplastificado. Pra quem não sabe, não me acompanha no Insta, que deveria acompanhar. Eu machuquei meu pé, eu abri meu pé, dei 4 pontos. E eu não faço ideia de como eu vou dar salto hoje. E eu tenho que tomar banho assim. Aquele doce que derrete a mente no desembaraço desse meu cantar. Aquela morena, desaira pequena, com teus olhos grandes parece voar. Hoje na natureza não importa a peredinha de toideira e não de trabalhar. Mesmo esquema de sempre, gente, vocês sabem que eu tenho muita preguiça de secar o cabelo. Então eu vou soltar, pentear, passar creminho, protetor térmico, porque depois eu vou enrolar. E aí eu começo a maquiagem. Eu deixo ele secando naturalmente, aí depois que eu não estiver mais seco, assim, a maquiagem já acabou, eu venho com o secador certinho e eu bebi nisso. Quem já acompanha outros vídeos meus sabe que é difícil começar a maquiagem pelo olho. Eu sempre faço a pele, depois faço o olho. Mas hoje é um caso à parte e eu não quero por nada, assim, sujar a minha pele. Assim, sei lá, com pó, pó não, né? Sombra, alguma coisa assim, cair na pele. Então eu vou começar pelo olho pra não correr esse risco. Pegando um primerzinho aqui, ó. Vou passar no olho e também na sobrancelha pra não sair nada. Gente do céu! Esse primer que eu passei nos meus olhos, estavam todos cheios de glitter e agora eu estou brilhando. E eu não tô conseguindo tirar esse glitter, então a gente vai continuar assim com os glitter mesmo. Vocês sabem que eu sou a louca do Pinterest, então eu separei, tipo, duas fotinhos mais ou menos. Eu queria, tipo, me inspirar um pouco. Não, que vai sair igual. Mas a gente tem que tomar inspiração. Então são essas aqui. E vamos começar pela sobrancelha. Tchau, tchau, tchau. Eu comprei esses dias isso aqui, gente. É um delineador em adesivo. Tipo, eu fiquei pensando, gente, se isso realmente funcionar, é uma coisa muito boa. Vou combinar que é uma coisa muito útil. Então eu vou testar, né? E se ficar ruim, eu vou tirar. Mas eu nunca colei isso, então provavelmente não dê certo. Mas a gente vai tentar. Eu acho que eu vou usar o de dia mesmo. Tem o de dia, tem de noite. Mas eu acho que o de dia é mais delicado, sei lá. Tanto faz também. Depois eu tiro, ponho outro. Mas não é que isso deu certo, gente? Olha que lindo! Só que ele tá desgrudando. Então eu acho que eu vou passar um pouquinho de colinha de cílios postiço. Pra ele trocar melhor. Gente, eu tô muito feliz. Eu nunca consegui fazer um delineado assim. Linda estou! Nossa, quem inventou isso é um deus, né? Um deus grego. Porque facilitou muito a nossa vida, gente. Um deus grego. Tio formatura, né, mamãe? Mamãe brava. Porque eu me atrasei. E já tô muito atrasada. Tem que ter uma atrasada, entendeu? Pra chegar depois. Só eu, no caso. É, vou mostrar meu look pra vocês chegando lá, tá? Porque não deu tempo. E eu vou pôr unha postiça agora no carro. Ai, gente. O sapato que eu tô indo, nada a ver. Mas era o único que dava pra usar por causa do meu dedo. Olha isso aqui. Que bonito! Oi, meninas. Tudo bom? Paul. Tchau. 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 Eu sou uma formanda agora. Ai, eu tô muito feia com isso. Braço. Você acredita que eu passei de ano? Sim. Não. Como isso foi impossível? Você é inteligente, às vezes. Quando eu quero. Quando eu tento. A gente vai estar juntas na fila por ordem alfabética. E a Ju vai estar longe. Olha isso. Tudo bom. Parece a mesma pessoa, gente. Gente, dá tchau pro vlog. Tchau. Oi, gente. Não é assim que fala, como fala. Como é que eu sou. Oi, oi, meus amores. Tudo bom com vocês? Estamos aqui nos formando. Nessa família linda, nesse dia incrível aqui. High School Musical. Vamos. Minha! Te amo, Su! Provada! Gente, vocês não tem noção do que vem aqui dentro É muito legal É um grande nada Chocante Triste, né? Um rolo de papel de ele Encapado Três anos esperando isso É isso que eu mereço? É isso que eu mereço? Um, quatro Três, dois Um 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 Um